RPGs eletrônicos geralmente têm uma temática um pouco juvenil, né? São adolescentes que conseguem salvar o universo inteiro, mas tem jogos que conseguem fugir desse lugar comum e, mesmo assim, mantém um frescor. É interessante como, às vezes a história é pesada, mas o gameplay em si é suave. Hoje eu vou guiá-los nesse nicho de RPGs que eu gosto muito e são difíceis de encontrar às vezes, hein? Claro, vou começar com o meu jogo favorito de todos, Suicodem 2. Suicodem 2 é um dos maiores achados que eu tive na vida, eu levei muito tempo para conhecer ele, eu o vi e não levei fé. E hoje, às vezes, eu indigo para as pessoas, e fãs de Suicodem 2 vão me entender muito, a gente indica para as pessoas e elas falam, ah, vou jogar, vou ver, que elas não levam a sério. Eu já estive nesse lugar e eu entendo muito bem. A começar, tem três modos de luta no jogo. A clássica de turno, um versus um, lutas bem cinemáticas, dramáticas, e um modo de batalha de campo, tipo Fire Emblem. É um jogo único, você não vai encontrar muita coisa parecida. São 108 personagens que entram no grupo e todos têm o seu cenário trabalhado, as suas histórias são contadas. Uns lutam, outros não. Outros, por exemplo, cozinham e você vai colocando eles num castelo e esse castelo vai se modificando. Você consegue, por exemplo, colocar no mesmo grupo personagens familiares ou amigos e eles têm golpes em conjunto, como tem Chrono Trigger. E esse game, ele aborda uma história bem interessante. Todo RPG tem um império que domina o reino mais fraco, não é verdade? Isso é uma coisa comum. Mas o jeito que Suicodem 2 faz muda isso completamente. É muito mais profundo. No começo do jogo, que é um pouco devagar, você já começa a sentir o que está acontecendo. Então, cara, Suicodem 2 é incrível. Inclusive, tem o primeiro Suicodem que ele é um pouco mal acabado, porque ali se aprendeu a fazer o jogo. Então, ele se passa um tempo antes do 2 e o 2 é uma continuação direta dele que você pode, inclusive, importar o save do 1 para o 2. E esse save do 2 serve para o Suicodem 3. É uma joia não só do PlayStation 1. É uma joia de todos os tempos. Lembrar que quando eu conheci esse jogo, eu já tinha muitos jogos jogados. Eu conheci esse jogo poucos anos atrás. Não foi, tipo, há décadas atrás, eu estou falando com nostalgia. Porque eu realmente eu empurrei com a barriga. Eu levei muito tempo para jogar. Uma amiga muito querida minha falou, joga, joga Suicodem. Eu falei, vou jogar, vou jogar. Cara, eu levei 20 anos para jogar. Como eu queria ter conhecido antes. Porque esse jogo, infelizmente, como ele tem todos esses personagens, ele sofre de um dos males da época, dos anos 90. Às vezes você perde coisas do jogo porque você não sabe onde elas estão. Inclusive, um dos personagens do jogo que entra no grupo é um investigador cuja função é dar pistas do que você precisa fazer para conseguir um personagem do jogo. Então, os jogadores mais atenciosos, que exploram mais os ambientes, vão se dar muito bem nesse jogo. Aqueles que jogam mais assim, seguindo a história apenas, sem ligar para esses detalhes, vão ter uma experiência muito boa, mas podem perder coisas. É completamente possível finalizar esse jogo com todos os 108 personagens sem guia. Então, fãs de Yakuza talvez curtem essa franquia, porque ela é uma timeline. Não são universos diferentes, tipo Final Fantasy. Você vê um personagem jovem em um e mais velho no outro. E a história é profunda, cara. Esse é um dos melhores chefes finais que eu já vi em qualquer game. Eu não posso te contar por mais que eu queira. Joga que você vai gostar demais. Ah, e você não precisa do 1 para curtir o 2. Se você não quiser, você até ganha uns extras, trazendo o save do 1 para o 2. Mas, cara, se você não quiser, começa pelo 2 que vai se divertir do mesmo jeito. Fire Emblem Sacred Stones, do Game Boy Advance. Pô, é um jogo estratégico. Tem pegada de RPG, mas ele é mais estratégico. Mas eu acho que eu preciso falar dele aqui, porque Fire Emblem foi outra franquia que eu demorei muito a conhecer. E aí, numa virada de ano, eu decidi, né? Tô com vontade de jogar esse danado Fire Emblem. Eu vou jogar. Sentei para jogar. E aí, meu camarada? Foram 3 dias jogando. Sentei, eu lanchei o jogo em 3 dias. Não parava de jogar. Minha bunda ficou quadrada de tanto tempo que eu fiquei sentado jogando isso. E como um bom jogo estratégico, ele, inclusive, lembra esse modo de batalha, né? Do Cicodem, que eu acabei de falar. Ele é todo nessa pegada. Ele fala também de um reino que é dominado. E aí, o pulo do gato é que é uma personagem feminina. Eu gosto de protagonistas mulheres. Eu acho isso muito interessante. E ela é uma personagem legal porque ela é pacifista. Ela não gosta dessas coisas de guerra. Só que ela tem que pegar em armas. Ela tem que mudar esse jeito dela pra poder, não só salvar o reino dela, mas também encontrar o irmão que tá perdido. Então, nessa trajetória, você encontra personagens muito carismáticos. E a história, ela se dá ao meio do gameplay. É evidente que, como é um jogo estratégico com as suas limitações ali no Game Boy Advance, a história, às vezes, ela não é exatamente tão detalhada. Mas os comentários dos personagens fazem sentido. E assim como o Cicodem, ele tem essa questão de você perder alguns personagens. Isso é uma via de mão dupla. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, alguns personagens só entram no grupo caso você tenha determinadas ações. Então, eu, pessoalmente, joguei com guia pra não perder nenhum personagem. E tinham coisas que eram, tipo assim, você precisa vencer um grupo inimigo em um determinado tempo pra que aquele personagem entre no seu grupo. E a outra via que eu falei é que, se você perder o personagem numa luta, ele se vai pra sempre. Embora o conceito de permadeath seja muito interessante no game, a realidade é que a maioria dos jogadores, eu incluso, dá simplesmente load. Você não quer perder o personagem, você dá load. Quando eu notei que isso era um problema pra mim, eu decidi fazer a seguinte promessa. Vou jogar com a intensidade no máximo. Se esse personagem sumir, sumiu. Aí eu joguei com medo, mas joguei com medo porque eu nem sei se me fez bem. Mas eu gostei muito do jogo. É a experiência, essa tensão mesmo de uma batalha, de um momento histórico sendo construído, dá uma magnitude diferente ao enredo. É bem gostoso. É uma experiência que vale a pena. E esse game é um título introdutório pra franquia. Eu indico começar Fire Emblem por ele. E agora eu sou fã dessa série. E finalmente eu sei quem são aqueles caras lá no Smash Bros. Mass Effect. Não, vamos falar do nosso jeito. Mass Effect. Rapaz, eu tinha um preconceito pro Mass Effect, viu? O pessoal falava de Mass Effect. Eu falava, uhum. Cria de RPG japonês, né? Fazer o quê? Um dia, um espectador da nossa stream falou, Gugu, tô escolhendo esse jogo aqui pra tudo se divertir. Conhece ele. Fui jogar. Me encantei em uma hora de jogo. Você cria a sua personagem, né? Isso é muito raro, hein? Esse personagem que você cria realmente parece que é o protagonista. Tanto que eu fui ver a capa do jogo e tava lá o Shepard, né? E eu olhei pra ele e falei, quem é esse cara? Porque eu tinha feito personagens diferentes. Eu tava esperando ver a personagem que eu criei na capa. Então Mass Effect é um game sobre aventuras espaciais, né? É o futuro da humanidade. A humanidade agora faz parte de uma sociedade intergaláctica. Porque saiu do planeta e foi descoberta por outras raças inteligentes. E aí eles, obviamente, precisam criar uma política tanto de controle das espécies, né? Das raças, quanto de organização. E aí tem uma liga humana ali. Os humanos estão espalhados por vários planetas. E o jogo é dentro desse enredo. Então são turbulências políticas nessas relações entre o infinito do universo. E aí, se você é fã de Phantasy Star, das antigas, você vai ter um sonho aqui. Porque você viaja por planetas. E cada planeta tem sua atmosfera, sua cultura, seus animais. Em alguns lugares você precisa usar um equipamento, né? Porque tem gases tóxicos. Alguns lugares são de gelo, outros são quentes. E você tem ali a sua parry, né? A sua tropa, o seu grupo, como um bom RPG. E você conversa com eles e expande muitas coisas sobre a vida. O enredo deles, de onde eles vieram, a história deles. Alguns desses personagens podem se perder pra sempre no jogo. Então você pode mudar a história do game. É sensacional. Você coloca atributos no seu personagem, que eu adoro, né? Gosto muito de Dark Souls. Então, essa coisa de botar atributos... Eu sou cria mesmo. Você quer saber do que eu sou? De RPG de mesa. Então, colocar ponto em atributo de personagem é comigo mesmo. Geralmente, como eu falei no Dark Souls, eu coloco tudo em força, em HP. Mas o que eu fiz nesse jogo? Eu coloquei em carisma. Eu queria resolver todos os embates de forma pacífica, diplomática. E conseguir em muitas situações. Não só conseguir em muitas situações, como também conseguir mudar o rumo da história. Do começo ao fim do jogo. E isso que me encantou em Massa e Fé. Porque realmente eu sentia que eu tava jogando um RPG. Não era só vencer um chefe poderoso. Eu poderia simplesmente nem lutar com ele. E ganhar experiência. E ficar forte e tudo mais. É um jogo de ação. Um action RPG. Não é de turno. Tem uma exploração muito boa. E quando... Cara, o final me deixou de pé. Nossa, o final é incrível. Você tem que tomar... Como é que você toma uma decisão quando nenhuma é certa? Ele te coloca nessas questões o tempo inteiro. Você tem que tomar decisões no jogo. E você pega o save do primeiro game e leva pro segundo. Todas as suas ações terão consequências. Você carrega elas até o final. Então isso de influenciar o próximo jogo torna esse universo ainda maior. Massa e Fé é muito bom. Mesmo que você não goste dessas coisas de espaço. E as naves. Todas as coisas usadas. A tecnologia usada em Massa e Fé. Ela é cientificamente pensada. São soluções possíveis no futuro da humanidade. Não são apenas criações aleatórias. Então isso dá um sabor ainda mais realista no jogo. Radiante História é um jogo do DS que me surpreendeu. Porque ele tem muita história política nele. Revira-voltas, soldados, reis, políticos. Muito legal. Só que o grande lance desse jogo. Que foi inclusive levado pro 3DS. Ele tem uma versão melhor no 3DS. O lance que eu adorei é que ele sobreviage no tempo. Mas não no tempo em si. Mas numa timeline. Imagina que em algum ponto da sua vida você tomou uma decisão que você gostaria de fazer diferente. E se você a fizer diferente, você cria um futuro completamente outro. É exatamente sobre isso o jogo. Você volta em pontos específicos da timeline e muda a história. O que num enredo altamente político é interessantíssimo. Porque a história é sobre decisões. E se decisões mudam o futuro, você cria histórias diferentes. E se você pode navegar entre essas timelines e você leva algo da timeline A para a B. O que que acontece? Então, é uma pitada de ficção científica em um game muito realista. Cara, legal demais. E vou te dizer outra coisa. É um jogo que eu manteria as expectativas baixas. Curte a história. Tô falando da história do jogo. Porque ele, infelizmente, repete muito. Você basicamente só tem 3 cenários. Uma cidade, uma planície e floresta, um gramado, assim, e um deserto. Você vai ficar muito nesses lugares e, pela viagem nas timelines, você vai voltar muito neles. Essa coisa de timeline pode dar um nó na sua cabeça. A versão de 3DS tem até extras. Então, eu sugiro que você jogue focando na história e, se possível, tente abstrair esses aspectos do game que se repetem um pouco. O modo de batalha é de turno. É interessante porque é meio estratégico. E não é um jogo tão longo. Eu acho que diverte bastante. É possível superar essas coisas. Mas você tem que estar numa vibe de RPG. Porque esse negócio da timeline demanda uma tensão. E você só vai ter isso, até onde eu sei, nesse jogo. Até hoje eu não encontrei nenhum outro. Então, aproveite bem. Final Fantasy XII. Um dos meus Final Fantasy favoritos. Joguei a versão internacional no PlayStation 2. Me decepcionei com o remaster. Joguei no Game Pass. Estava muito bugado. Eles não consertaram o tórax invertido do Vang. Eu acho que esse jogo merece mais carinho, Escoep. Porque você criou uma história incrível aí, tá? Mas, botando a bronca de lado, porque eu gosto bastante desse jogo. Ele é um outro exemplo de jogo que você precisa jogar com atenção. Porque quando você já abre ele, ele já mostra o que veio. Ele já mostra que é uma história adulta. Ele despeja uma lore braba, forte, na tua cabeça. Cai aquela história bruta. Com nomes, lugares, termos específicos. Esse jogo, ele tem uma coisa meio Os Infiltrados. Aquele filme do Scorsese, né? Sabe que as pessoas confundem muito lá o Matt Damon com o Mark Wahlberg, né? Então, isso vai acontecer também aqui no Final Fantasy XII. Às vezes, os personagens se parecem muito e você vai ficar assim. Pô, esse cara não era aquele cara? Eu acho que você não precisa se focar tanto nesses nomes no começo do jogo. Porque ele vai repetir isso ao longo do game. Então, não frita o cérebro de cara. Mas é um game que se passa no mesmo mundo de Vigrant Story e no mesmo mundo de Final Fantasy Tactics. Eu não sei o que precisar, aonde isso fica no tempo, né? Na timeline dos jogos. Mas é um game com personagens variados, com histórias profundas. Esse jogo sabe fazer política. Ou seja, vamos imaginar um senador ali no jogo. Ele tem um papel de um senador. Ele não é uma dessas criações que é um senador que age igual um vereador. Fazendo um exemplo esdrúxulo. Mas existiu um estudo pra criar esse game. Não foi algo criado do nada, sabe? Um jogo pensado. Por isso que ele é bom nesse enredo, mas adulto. E eu indico muito você jogar esse remaster que eu critiquei. Se você não tiver a zika que eu tive, né? Todos esses bugs. Um jogo que não deu pra aproveitar. Ou você joga a versão internacional do Playstation 2. Porque a versão original, ela não tem como você acelerar o personagem. E esse jogo, ele tem dungeons enormes, enormes, enormes. Eu acho que se inspiraram um pouco em RPG Online. Então essas dungeons são muito grandes, grandes. E você caminha por elas e sem poder acelerar isso. Rapaz, a versão raiz. Se você zerou a versão raiz, tá de parabéns, viu? Pô, meu irmão, caramba. Mas isso tudo fica mais suave. Porque o jogo tem um modo de luta originalíssimo. Que também, acho que eu nunca vi em nenhum outro game. Que você comanda as ações que os personagens vão fazer. E eles executam sozinhos. Quando ele encontra o inimigo, tá lá feita a configuração, a estratégia que você fez. E ele vai batalhar sozinho. Então é um mix de action RPG. É um RPG de ação e de turno. Muita gente não gostou disso. Mas eu particularmente gostei. Espero que você goste também. Esse jogo tem várias sidequests, lugares pra explorar. Você pode fazer muitos itens. A história tem realmente um enredo que vira de cabeça pra baixo. É bem interessante. Então o 12 é um outro jogo que eu levei muito tempo pra jogar. E me arrependi de ter esperado tanto. E já que estamos falando de Final Fantasy, vou deixar uma indicação óbvia aqui. Final Fantasy 6. Uma das histórias mais incríveis da franquia. Que fala muito do planeta. Que fala muito das jogadas de poder. Na minha opinião, é um dos jogos que levou a série a um outro patamar. Eu dediquei um vídeo pra falar desse jogo. Mais detalhes sobre ele. Então se você quiser conferir, é esse vídeo aqui. Jogos que não são para iniciantes. Inclusive nesse vídeo tem um outro jogo que se passa no mesmo mundo do Final Fantasy XII. Se você conhece mais jogos com histórias adultas, coloca nos comentários porque eu adoro isso. E melhor do que isso, só trocar uma ideia com vocês. Obrigado por assistir.